canal Rui Amix, canal Rui Amix C10 no YouTube, com vocês, DJ Moisés Santiago, Moisés Santiago, comandando o furioso Carabao, 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 quem aqui tá solteiro, hoje no Miriti, levanta a mãozinha aí, joga a mão pra cima, só quem tá solteiro, cadê a torcida do Pai Sandu, dá um grito aí pra mim, quem acredita que o Pai Sandu vai subir, dá um grito, e a torcida do clube do Remo faz barulho, vai começar o Carabao no Balneário Miriti. Alô meu patrão considerador, o homem da Hot Valley tá aqui comigo, ele veio curtir o Carabao, meu irmão, Carabao, Cadê o grito das mulheres solteiras, dá um grito aí pra mim, quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito, e quem tá gostando do Carabao aí, agora, cadê a torcida do Flamengo faz barulho, é pra gente, e a torcida do Flamengo faz barulho, é pra gente, e a torcida do Flamengo faz barulho, é pra gente, e a galera do aplicativo Rock Noido, já por aqui um abraço, todo mundo se rompendo, fronteiras pra curtir o Carabao, agindo! e tá solteiro de verdade, faz barulho, e tá soltando, faz barulho, e tá soltando, faz barulho, e tá soltando, faz barulho, o parceiro Lucas Moraes cheguei com a gente, e tá soltando, faz barulho, para Lucas, Farninho! Aí o Pedrinho da Serra está aqui com a gente, o patrão E o patrão Patrão, a cliente do AIS aí com a gente, obrigado Patrão, a cliente do AIS aí com a gente, obrigado Patrão, a cliente do AIS aí com a cliente do AIS aí com a cliente do AIS aí com a cliente Um abraço pra você garoto E a família Bahia está aqui com a gente, valeu Eu bati o Branco, a lenço lá de Maricu Alô Branco Matheus Menezes é o nome da emoção, meu filho Um abraço pra você garoto E não só pode dormir E não só pode dormir E não só pode dormir Vem com o maço dos valfarados, amém Angélica É Natura E não só pode dormir E não só pode dormir Doce E doce E doce E doce O Experiência de Neijar é comigo! E bota pra... E bota pra... Aniversário do Junquini, o Roselo Junquini! Ele pensava que ele ia puxar... Forever and ever is never enough... United, united, united... Together forever I can't get enough... Fiquem todos os cobiçados e o Davi Guamá aqui com a gente também, obrigado! Empresário e Fivinho daí com a gente no meio da galera! Alô Fivinho! Um abraço, um abraço! Meu patrão Meida do posto de gasolina tá aqui com a gente! Come a meida do! Hold me, hold me, yes squeeze me, squeeze me! Yes come a read it loving cause you know it's not easy! Hold me, hold me, yes love and me love me! Yes come a read the music come with seat of party! Yes come, come give me loving come a give it to me! But when you give me loving give me physically! And anything we do we do it naturally! Say come and make me, do it then we seat of party! É o Carabal do Merixê! Carabal O Furioso do Marajó Uma aparelhagem com garra Força e determinação Feito pra você Estamos aqui no Malmeado Merixê hoje O Carabal vai retornando E a galera vai curtindo na moral, na moral, na moral, na moral, na moral DJ Moisés A experiência e o talento Tem um só lugar Vai começar o marxidão assim, amor Um, dois, três O Carabal vai retornando Tchau, tchau. 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 E aí 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 Samuel Rodrigues. Eu vou te conquistar, eu vou te conquistar. Vai. Só com você vou ficar. Eu vou te conquistar, eu vou te conquistar. Eu quero mais é te amar. Mas não, tá jogando, vai. Dá-me caramba, vai se ilumina. Sim, sim. DJ Moisés, vai pra cima, meu DJ. Com ele você não fica parado, ele agita, ele é considerado. E agora? Ele é o mais querido. Eu passei no Vinhedo da Rabetta também. E aí, o nome da equipe espoca, abrimos. DJ Alencar, ele volta pra quebrar, ele faz você mexer. Meu amigo Nildo. Ele é do Guimarães. O cozinheiro de mão cheia, Alô Nildo. Beijo pra ti, meu brother. DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar. E aí, o mais querido do Pará. E aí, o mais querido do Pará. E aí, o Gabi Manteiro também, o Grau, o Viribê. E aí, o amigo Pumper. E aí, o galera que tá gostando do Carabal. DJ Alencar. E aí, o mais querido do Pará. Dá-lhe, Carabal. Dá-lhe, Carabal. Dá-lhe, Carabal. Dá-lhe só na partidão das marquinhas assim. Furioso Carabal. E o considerado lembra dessa época aí, moleque. Amor. Quando? Quando eu te encontrei. Imaginei, amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. Hoje eu te amo tanto e não quero te perder. Alô, Gasson, traz quatro pacotes aqui na direita. Amarrei no teu carinho. És minha fonte de prazer. De prazer. Trasquato o pacote pro Peixe Lanja. Pode trazer que o defiado não, viu? Meu patrão Peixe Lanja tá aqui com a gente. Ele dá valor. E a galera do Fortaleza aí com a gente. Eu entendo, eu sou. Eu entendo, eu sou. Eu entendo, eu sou o Gostinho, o Chune da Laranja. Alô, meu brother, Chune. Tamo junto. DJ Tom Máximo, Moisés Santiago e Silvinho. E Silvinho, os DJs que fazem o show pra você no Carabao. Bora, Carabao! Pra quem se ganha de agora? Só no Gacchiado, Gacchiado, eu quero não ver. Alô, meu amigo Matheus Menezes. O nosso futuro prefeito de Mujero, meu filho. Eu quero ir contigo, amor, do Super Dinâmico. É o Magnífico Digital do Pará. Toca aí, DJ Netinho, só no Cacchiado. O Rinaldo, o Malucão e a Primeira Dama também estão na equipe do 27. Nossa, a Viária com a gente. É o Magnífico Super Dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o Magnífico Digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro Cacchiado do Sul Carabao. É o Magnífico Super Dinâmico. Só no carqueado, no boteado, no biritinho, o carapal vai detonando É o Deval Menezes, a minha raiz, o Claudio Andresa, a teta e a unge O estande do gel tá pronto aqui na minha esquerda Chega lá que ele tá cheio de nominagem pra você É, Matso, tá saindo o D.B. aqui, o retorno É, Matso, tá saindo o D.B. aqui, o T.B. 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 Aí tem o senhor Lima também O Gabriel é a prenda e o Daniel Segura! E tem óbvio Meu patrão tá indo por Não, não, sai comigo, ó Seis e meio, eu tô lá pra tomar esse café Olha o passeio da Tati Lá do Guamá Já tá de saída, tá bom? Só do gagueado, só do gagueado Meu amigo Juanzinho Comandante dos Volta aqui comigo Alô, Juanzinho Olha, galera, dia 20 de janeiro Minha festa do CBT Aqui no Palmeiras BDX E você é o combinado E os cachorros de aeroporto comigo Segura! Vem, amigo sem terra Já se preparando daqui a pouquinho Quero ver! Três pacotes de escopo O moço, o sambro e o marinho O moço, o moço Meu parceiro, o Marcelino Gedeado aí comigo É o Marcelino! Vai! Para, você, a verdade, a bandeira Para, a marinha O Alexandre, a Ferreira também A Maria O doutor do Nitrão também O Renan Erick O Jair André O Tubarão Não é gol! Alô, Peção Daqui a pouco a gente vai Troca Vamos falar só de 50 hoje Aí é maneiro o palácio A gente faz mais 50 Vamos lá! Quem tá gostando do Carabal Dá um grito aí! Eu quero saber Quem é que não tem hora Pra chegar em casa Levanta a mão aí! E quem vai trabalhar De ressaca amanhã? Bora, meu filho! Eita, papá! Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu Aí o pinto dos quatro bocas Aí com a gente Mas pra vida Já fiz a minha estrada Camila Rodrigues Chamina Cássio Fé da Bona Atenção online A melhor que tá tendo A nossa chama Não vou mudar Tietchan Cássio Não vou mudar Um abraço pra você, garoto Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais Porque sou bem mais Pra vida Já fiz E aí prefeito Miguel Júnior Lá de Bujaru com a gente Obrigado Seja bem-vindo do Caramba Por isso eu penso Desse jeito E aí Não vou mudar Bota na pássaro Do expresso Da quartela Já cursindo o Caramba Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Nem eu Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Não vou mudar Da Nicaraba Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou Esfabriciando o ar E o nome de você E a canção Me envolver Você sentir vontade Desir Chorar Peça ao DJ Pra repetir Só toma nome Peça os olhos Pra sonhar Alô, branco, além, show E no delírio Da canção Tente abrir Seu coração Eita, Marcelé Deixa o amor Se completar Por favor Não diga tantas Vezes não Oh, não Passar por tudo E jamais se Deixar Mas a promessa É o impulso Do tesão Numa trans Até se jura Amor E aí, amor Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Só toma nome Vem, meu amor Me completar Mas por favor Me dê Se eu te chamei É o Caramá O Balneário Me dirigir Tá de Caramá Que eu quero ver DJ Moisés Santiago Comigo Os amigos Jutapeira Sua Servo Bordão Aí a Bordona Marreteiro Professor Donatória Tchau, tchau Amor E o Ejivaldo Eu vou embora Tchau, tchau Amor A Plexi Me despedir De dizer adeus Beijar pela última vez Os lábios secos Alô, Nessinho Nessão Nessão Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também E o nosso padrinho E o nosso padrinho Grande Anel Iega Vice-prefeito da cidade O Balneário do Acarata Aqui comigo Bora Padrinho Como é que é Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau Tchau Amor Até o dia Pacote de escola Bom, minha saudade Põe Divaldo Voltar Alugação Traz cerveja Pra essa galera Beber Meu irmão Tchau Amor Um meu amor Não vai Outro É o Carabal Do Biritinho Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Carabal No cinema Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus E abatou a crente O Samuel tá aqui comigo Um casal 100% do Carabal Alô, Clem Vem me dar carinho É verdade Quero te amar Trouxe o Samuel também Trouxe meu Carabal Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Onde tudo começou Dezessete anos atrás Segura Segura, Samuel Eu tenho fé em Deus que vem Mais dezessete Mais dezessete Mais dezessete Aí os motoristas da rodagem Buxaru Iarro Lairdo O Elidu E o Alexandre Vem dizer pra mim Quero te escutar Sua voz macia Doce como um lar Teu sorriso lido Para me dizer Que meu coração Sente o teu prazer Então vem Vai pra lá Vai, vai, vai Nem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Nem ficar do lado Se pudesse eu chegaria mais santo Para prestigiar Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Aí o Patrico Anderson Fred Galera do Guajara Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora pra marcar Outra hora Outra hora do campo É verdade Se enterrar Você pode até O parceiro Palinha E o supercaio de Guajara Se eu tivesse pelo menos Alô, Peixilândia Que aí do até mesmo Homem velho e bebê E não vem disso não Mas você também podia marcar Outra hora pra Aí a cerveja Pume que não é fiado Mas você também podia marcar Outra hora do campo Outra data Pra poder se enterrar Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria a esse ano Aí do todo de trão Meu amigo do Enérico Tubarão também Mas devido ao marcar Olha a Pratinha Gostinho do Carabal E a Letícia Ferreira Também não fui Me divertir no velório Mas você também podia marcar Alô, Juquinha Outra hora pra poder se enterrar Aniversário do Juquinha Hoje, hein, papá Toma o teu shopping E aí, galera do Acarata Aqui comigo Um abraço, obrigado Tá de Carabal Assim que é bom Assim que é bom Eita, Carabal Chegue o banho Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me abroço Eu passei da Tati Lá do Guamá Já tá saindo, galera E agora chegou Brinquei com A vitória Já aqui Já se ar e o Guedé Família do meu parceiro Grito Daniel Daniel Tá aqui comigo Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar É o baile do Mirichim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Eita, Caré Eu vou lhe esperar Voltar E me amar Eita, Caré Eu vou lhe esperar É desse jeito Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está aí nenhum Algo considerado Preciso tanto de você Sem você não se lembre Tem que estar no recreio Chapado do Siqueirão Olha aí Fico louco Até só de pensar Que você esteja Mando outra em meu lugar A você me dedique Te entreguei Amanda Eles vieram de Belém Curgiu o cara lá Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Alô meu primo Alô meu primo Ele do Santiago Minha amiga Um abraço pra você garoto Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver É o caramba que vai tocando É o caramba que vai tocando No mini Sem você não sei o caramba que vai tocando É o caramba que vai tocando Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Caramba Algo espetacular Para mudar minha cabeça Caramba Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai Como eu queria ter o amor de um belo rapaz Empresário Mariela do Floresta Clube E o meu irmãozinho Gerente Jonas Alô Jonas Um abraço pra você garoto O Jonas está na área A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ela tentou 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 Até que ela cançou A minha tentativa foi em vão Eu sou Pra querer ganhar seu coração E todos os argumentos que criei Pra você Você não aceitou Então chorei Sou nunca guiado Meritim Confesso que esmortou Por você Mas foi tempo perdido Juninho Barral Está aqui comigo Você ainda vai cair Nas minhas mãos Tu sabe né Eu sei que tudo pode acontecer Inclusive nada Já primeiro do tubo aí O paixão da família Cardoso No Baixo Acará Na sede do Trans Cardoso Tem o Rubi DJ Tayo Considerado Alex Show E o Carabal vai detonando 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 Nosso amor é tão imenso É de cantar É de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero E o nosso futuro prefeito Matheus Menezes Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Mas sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que eu sou Cada dia que eu sou Já dou o dezembro Aniversário do Experiência de Jair Já é Jair Para Na quadra da Natarina Lá do Tapuera Sul Todos estão perto desse E eu vou lá Minha vontade É de cantar É de cantar O nosso Experiência de Jair Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Hoje, meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa e convosco Quero te encontrar Tenho tanta coisa, meu amor Vou pra te contar Que ainda te amo E pra você Quero voltar Sei que em seus braços É meu lugar Lucas Moraes Lucas Moraes Hoje, meu amor Hoje é sem choro Quero te encontrar A noite vai ser nossa e com você quero ficar E aí, Rosílio? Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar Que ainda te amo Que ainda te amo E pra você Quero voltar Sei que em seus braços Carabao É meu lugar Então deixe Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar a tua boca Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar a tua boca Vá Uou, 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 ué Tá muito bom Tá legal É o Carabao Falou, Dani Em todos os finais de semana Eu saio com ela Pra ver, termina Chego, desfuma, cerveja Ela pede, não quer mais parar Em todos os finais de semana Eu saio com ela Chego, desfuma, cerveja Ela pede, não quer mais parar Alô, Juninho? Às vezes eu fico invocado Ela pede mais do que eu E eu sou bem dos papudinhos Papudinho Ela é Todas ela bebeu E eu sou bem dos papudinhos Papudinho Ela é Bebe mais do que eu E eu sou bem dos papudinhos Papudinho Famílios pra cabrão Anauva O Gitão Toda a galera de Itapera Suco E eu sou bem dos papudinhos Papudinho Ela é É o gigantão na época Alô, Jara A budinha Sempre lá é Ah, eu amo Essa mulher A budinha Sempre lá é Ah, eu amo Essa mulher Mas eu amo Essa mulher Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia Minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam A brisa manha E o rosto Minha sereia É clima tropical Manchete de jornal Aplicativo rock É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal E eu Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Eu tenho dois amores Pra você me explicar Eu era de julho Eu a estou E veja a minha Como é que fica Seu três e um Já vejo quatro de dezembro Tradicional Eu tenho Altauzão do Ita Aniversário do Top das mídias Acácio Mix Aqui no Miriti Toda novela Tem seu final Estande do gel Tá montado aqui Na minha esquerda Tá bom, gente? Tem super papel Chega lá que ele tem Um chapéu Tem pontuaio Inhas Tem camisas A minha Todos os produtos Carvalho Marca Do Carabal Tá bom? Porque eu tenho Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas E aí? Eu tenho É considerado Você me explica Quando era de julho Eu as amo iguais Maravilha! Cadê o Marcelino, cara? Eu sou o principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal Da minha novela Zero a zero aqui Sou o ator Principal Principal Toda novela Toda novela A minha vida Ficou complicada Aí lute o cavalo Na equipe E equipe Lute do Carabal Na vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas 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 Saudade Marcante E o entretenimento Garantido É aqui no Carabal O Animal Furioso Do Marajó Marajó Eita Carabal Quero que você venha Venha para mim Quero que você me ama E a galera da Arena Mixer Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Sinto como um pássaro Quando quer voar Sinto livre e solta Amor Com você ao me beijar Pode me torturar Amor Pode me torturar Meu patrindade Do Portal da Alça Ele já separou Cinco litros de açaí Amanhã Pode me torturar Amor Pode me torturar E falou que seis e meio Café da Branca Vejo esse abraço Amor Que eu não vou me incomodar Quero que você venha Venha para mim Quero que você me abrace Me abraço Acertado assim Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Sinto como um pássaro Quando eu quero voar Aí o Anderson Sinto livre e solta Do Córcio E o Camatata Também te dá Tateu Aí valeu Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Como é que é Me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar E o caralho vai indo num passeio assim Vai Passeando Passeando em férias no Japão Conheci lindas garotas E por quem me apaixonei Tenho os olhos japonês Mas só fala português Família Portal da Alça Do quilômetro 20 É o patrômeio Da lá do posto Dina do volem Do quilômetro 20 Brasileirinha Nascida em São Paulo No bairro da liberdade Tudo isso é verdade É o lixo E o Vitor Lima Manda aí, caralho Até que a pouco Ele vai fazer um show Aqui na passarela No Japão a gente se amava De noite e dia No mar Jou com a moça Em ter hora marcada E o Johnny da Laranja Para a gente discutir Porque em sua vida Existe outro alguém O que que ela é? Ela é casada É o sangue de Jesus No Japão a gente se amava De noite e dia No mar Já tem o Cláudio Do cura pereta O papino tá aí De voltar pra casa Alô papino O primão tá aqui na área Meu irmão Mas aqui no Brasil Já não dá para a gente Curtir Porque em sua vida Existe outro alguém Ela é casada Quem sabe um dia Eu volte ao Japão E revenda esse amor Que apaixonou meu coração Quem sabe um dia Eu volte ao Japão E revenda esse amor Que apaixonou meu coração Quem sabe um dia É o Carabal no Mirig Você está com Furioso Carabal Só quem tá feliz Joga a mão pra cima aí É o Carabal I wanna be your lover I wanna be your lover I wanna be your lover And just be your friend I wanna be your lover I wanna be your lover I wanna be your lover And just be your friend 28 de outubro Foi a som dos criticados aí Do Calderinho do Fregião Som do Senegal Som do Senegal e também o Pitbull God Bangladesh Something waits for me Now I see it's a journey Point on TV I wanna be your lover I wanna be your lover I wanna be your lover And just be your friend I wanna be your lover Wanna be your lover I wanna be your lover And just be your friend Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 How long has this been going on? How long has this been going on? How long has this been going on? E a marca em pedras e a marca que veste o Moisés do Carabao Alô, Renan! R.W. Multimarcas E a coroa mais famosa do Pará está no telão do Carabao E aí? But I can't help but have my suspicion Cause I ain't quite as dumb as I see Well, you said you were never intending To break up our scene in this way But there ain't any use in the tending It could happen to us in a day Música Aqui, equipe de sabotagem Aqui no Carabao Da Nicarabao Flashback Paulinho Carnes Alô, Paulinho O melhor sonho da terra, vivo e tem nome Paulinho Carnes Na ferida, são domingos aí na TV Vem de bom Só não foi assim Um, dois, três, vai E aí? Aí o Renino O Henrique e a família Eles focam a brilhama Secação, acessórios Eu passei do Christian Aí na Pedro Miranda E o Félix Costa E você pode chegar lá Secação e acessórios O melhor sonho do seu carro Daqui lá Entre pé e bebê E o Félix Costa E a galera do Berenzino Nosso amigo Jair, o Léo, o Rian, o Rodrigo O Ramon e o presidente arrepiado Já confirmando o Carabao Em janeiro lá, meu irmão Cuide do seu sorriso com o melhor Rocha e Lorelo Douto Pelo parceiro Doutor Igor Loreiro Dentista Tapanã Rodovia do Tapanã Número 3 Vem ser feliz É o cara que cuida do nosso sorriso Alô, Doutor Igor Vai Meu amigo Cinco do isque Vai Inclusive, eu me tá na área É o patrão Tigo Alto Peças Peças novas e usadas por seu veículo Aí na Félix Costa No canal da Pirajá Tigo Alto Peças Alô, Digo Você está com Furioso Carabao Peças acessórios pra sua moto Juno Motos Unidade igualado Meu parceiro Junior O fechado, meu irmão Com o menor claro O Carabal Juno Motos Entre em contato com a gente Compre acessórios E equipamentos pra sua bicicleta E a sua moto Juno Motos Tem mais! Um, tem mais! Obrigado.